E aí gente, Hakemen aqui. A gente vai continuar nossos vídeos sobre a basal ganglia, né? Na nossa série sobre neurociência. E também o porquê da gente estar estudando sobre neurociência, né? Eu vou falar de novo. É porque tem muita relação a neurociência, de certa forma, com inteligência artificial. Principalmente como você pode ver na descrição do vídeo relacionado a arquiteturas cognitivas, bicas, né? Que são modelos inspirados na biologia. Então cada vez mais, modelos de inteligência artificial até mais avançados, creio eu, estão cada vez mais indo pra se basear cada vez mais no cérebro, né? Assim como foi originalmente a inspiração aí pra redes neurais que a gente tem hoje. Assim, no começo, né? No momento nem tanto. As arquiteturas cognitivas, modelos desse tipo, são os que se inspiram mais no cérebro, né? Então, e também com esse crescimento de empresas como a Intel e a IBM investindo em computação neuromórfica, cada vez mais, você vai ver um crescimento na pesquisa de tentar achar formas computacionais, né? De simular o cérebro, né? Enfim. E essa imagem aqui que a gente viu no último vídeo, do artigo que a gente estava lendo, ela mostra a comunicação relacionada à basal gânglia, né? E uma coisa importante ali em cima é o córtex, né? O córtex, córtex da parte superior do cérebro, é a maior parte do cérebro. Embora em questões de conexões neurais não é a parte mais densa, o cérebro é um pouco mais denso em números de neurônios e conexões. Mas, aqui vai mostrar relacionada à basal gânglia, lembrando que a basal gânglia é formada por várias partes, as formas de conexão indiretas e diretas na basal gânglia. Lembrando que os neurotransmissores usados aqui, receptores, são glutamate, gaba, dopamina e articolina, né? Então, esses são os neurotransmissores que estão escrito ali embaixo. Então, começando lá de baixo, você vai ter a córtex espinhal, né? Então, a córtex espinhal é uma coisa muito importante para o seu sistema nervoso, né? Porque se você quebrar a espinha, nós temos um problema. E vamos supor que, no caso, vamos supor que você pensa em fazer o movimento com a mão, por exemplo. Esse movimento vai partir do cérebro, obviamente. A partir da questão da basal gânglia, não é só ela que está agindo nesse movimento. A cerebrada não está agindo, enfim, várias outras coisas. Mas, nesse movimento, você vai pensar em fazer esse movimento. Então, isso daí vai ser algo que vai partir do seu cérebro, novamente. Para dar essa questão de controlar esses movimentos, né? Eu estou movendo a minha mão, por exemplo, aqui. Algo totalmente voluntário, né? Então, tem essa muita questão do cérebro e da basal gânglia dos movimentos voluntários, né? Você querer fazer aquele movimento. Então, a comunicação, ela vai funcionar primariamente, né? Fazendo aquela conexão com o tálamos, né? Então, você tem a formação reticular aqui. Vai pro tálamos. Aqui relacionado ao tálamos. E do tálamos direto pro córtex. A gente está começando da parte da direita, tá? Então, a comunicação é do tálamos relacionado à córtex espinhal. E o tálamos, ele vai ir até o córtex. Enfim, o córtex, ele é meio que o faz tudo, né? Ele meio que, obviamente, por ser uma parte bem grande, né? No cérebro, ele tem uma comunicação com várias outras partes, obviamente. Então, o tálamos vai conversar com o córtex. O córtex, ele vai, agora, se comunicar com o striatum, que é parte da basal ganglia. E o striatum, por sua vez, né? Vai se comunicar com o globos pálidos externo e globos pálidos interno, né? Então, esse GPE e esse GPI. O GPE é globos pálidos externo e o GPI, globos pálidos interno. São só partes aí da basal ganglia. Então, você vai ter ali caminhos indiretos e diretos. Mas, no fim, o que deve ser entendido, né? É que essa seria a comunicação mais simples relacionada à forma que os neurotransmissores vão agir. Em se comunicar entre si dentro da basal ganglia, né? Com o córtex e o tálamos. Então, vamos supor que você vê uma pessoa na rua. Aí você decide, dá oi pra essa pessoa, né? Só oi, né? Com a mão. Tipo, um tchauzinho, né? Seja pessoa, se dá um tchauzinho. Se você for que nem eu, você vai dar um grito, né? Tipo, normalmente, quando eu vejo pessoas que eu realmente conheço na rua, né? Não pode ser um cara desconhecido, né? Tem que ser alguém mais conhecido, né? Eu só dou um grito bem estridente pra pessoa ouvir, né? Mas essa ação, ela é voluntária, né? Obviamente. Então, basicamente, eu vou pensar nisso. Eu vou ver a pessoa, reconhecimento facial, né? Contra a parte do cérebro. O córtex visual, né? Vê um. Eu vou olhar pra pessoa, vou reconhecer. E aí, a basal ganglia vai naquela questão de movimento voluntário, né? E vai ter essa comunicação aí relacionada ao que vai mandar excitação nos neurônios pra eu movimentar. Isso é muito rápido, né? Obviamente. Então, quando eu decido, sei lá, dar um grito pra chamar a pessoa que eu vi na rua, ou dar um alô, enfim. Essa questão de tomar decisão, ela liberaria essa questão nesse sistema aqui pra permitir que eu me mova. É uma coisa muito rápida. Uma coisa, tipo, velocidade absurda, né? Você tá se movendo aqui. Ela é rápida pra nós, né? Mas, em questões do sistema em si, não é tão rápido assim. Pelo menos é isso que eu fiz ensinado pela professora de neurociência do curso que eu fiz mais recentemente, né? Mas, enfim. Basicamente, é essa estrutura. Então, essa informação vai ser enviada, né? Processada. Ah, uma coisa importante, né? A substância nigra ali também vai estar nessa questão, que a gente vai falar bastante sobre ela mais pra frente, né? Então, esse STN, perto do tálamus, é a substância nigra, que também vai ser importante nesse espaço, né? Tão importante que vão ter coisas relacionadas ao mal de Parkinson, né? Que vão ser relacionadas a lesões na substância nigra, né? Então, se você tem uma quebra nessa estrutura de lesões em algumas partes dessa basal gânglia, você vai ter um problema. Você vai ter algumas funções motoras que podem ser, sabe, bloqueadas, né? Então, se você não consegue mandar neurotransmissores direito pra uma área porque ela tá muito afetada, sei lá, com lesões, enfim. Seja lá porquê, você tem um problema. E aqui eu peguei de um canal chamado Neurocientifically Challenger, né? É... Eu não sei como tudo isso. Ser desafiado neurocientificamente, talvez. Se você está sendo desafiado, né? Tem vários vídeos bem curtinhos sobre neurociência, né? Eu até recomendo. Uma coisa que tem ali é a síndrome de Tourette, né? Eu tenho visto muito o Tourette-Cat, né? E é legal ver ali a síndrome de Tourette, né? Deis minutos só, então. Fala certinho aí. E tá falando aí relacionado à basal gânglia também, né? Na síndrome de Tourette, né? Poderia até fazer um vídeo mais pra frente falando sobre essa síndrome Especnicamente na basal gânglia, né? Então... É... Então tá aí Um... Um quadro aí de um vídeo dele, né? Desse mês, na verdade. Que é na basal gânglia, né? Então... Eu peguei isso daqui porque tá muito simples esse... Esse slide, né? É mais simples do que eu vou mostrar depois. Doce que eu vou mostrar depois. Então você vai ter lá o... O tálamus Que ele vai estimular o movimento, né? Nesse caso, estimular o movimento, Mudando para o córtex. Essa questão. O córtex vai se comunicar com o estriáton, Que é essa parte aqui, né? O estriáton. E o estriáton vai... Também permitir essa coisa... Relacionada ao globos pálidos E a substância nigra. Que é essa parte aqui, né? O STN e o GP. E o GP, né? Essa parte do meio aqui. O STN, que é o substância nigra. Globos pálidos. Externo e interno. Eles vão ser também importantes nesse caminho. E aí tá mostrando a questão também De inibir também movimentos, né? Então... A base alganga tanto pode fazer com você... Permitir que você faça movimentos Como também você pare, sabe? Então... Que você não faça movimentos, por exemplo. Então é uma coisa sua. Se você escolhe cumprimentar ou não uma pessoa É uma opção sua, né? Mas se você escolher fazer isso O movimento que você vai fazer Ele vai ter essa relação, né? Embora isso aconteça muito rápido, tá gente? Então... Pensando aqui como uma coisa tipo De milissegundos A velocidade que toda essa informação é Processada e permitida no cérebro. Então é mais ou menos dessa forma. Então tanto o tálmos quanto o córtex Obviamente o córtex, né? Mas estão relacionados aí. Mas se você tem lesões, por exemplo Na substância nigra Você já tem problema aí na questão Depois a gente pode ver Mais sobre a síndrome de tourette ali. Então a gente viu basicamente O caminho percorrido no sistema E vai falar aí, por exemplo, no artigo Que é a ativação de caminhos relacionados a indiretos, né? Por exemplo, do tálmos Direto para o cerebral córtex Enfim, até o estriato Fazer a comunicação com a corda espinhal, né? Lembrando que Isso aqui também vai fazer a comunicação com a corda espinhal Essas traços aqui Em cor preta aqui Que vão para a corda espinhal, né? A formação enviada para a corda espinhal Vão falar que tendem a diminuir, né? Uma questão inibitória No grupo dos pálidos, né? Na substância nigra, né? Então Quando você diminui essa questão inibitória, né? Então você permite que o cara faça movimentos, né? O cara tá lá dançando Jogando futebol, sei lá Uma moça fazendo um salto com vara Ou coisas mais simples Como pegar uma caneca e tal Você vai ter, obviamente Uma decaída de questões inibitórias Para movimentos, né? Então, de tanto permite que você faça movimentos Que aí, no caso, aumentaria a excitação no sistema Ou inibir esses movimentos, né? Seria diminuído, enfim E aí, finalmente, vai falar que Globos pálidos e substância nigra Conectam especificamente A nuclês no tálamus, né? E também a áreas talâmicas, né? Áreas ao redor do tálamus Então, provavelmente, tipo, campos também Mas, enfim É basicamente isso Então, esse seria o sentido da questão De como você Se movimenta, né? Você escolhe se mover Tem a ver muito com esses sistemas, né? Embora, gente Você escolhesse fazer as coisas Essa questão da sua livre agência, né? Muitos vão falar de perbítrio Mas eu não Eu acho que o termo correto é livre agência Eu não vou explicar hoje porque Já expliquei em outros vídeos Mas a sua livre agência Ela tende, né? A existir No cérebro Na parte da basal gânglia Predominantemente Também Em outras áreas juntas, né? Nunca Assim Nunca pegue uma área e fale Não, essa área só faz isso Não Sempre tem outras áreas conjuntas Que também Permitem você fazer movimentos Cerebelo Enfim O porpítalmos Que tá aí no meio, né? Córtex Mas, enfim O que importa É que É Assim O importante que você tem que lembrar É que a basal gânglia é muito importante Pra escolha de movimento Mas, mesmo assim Se você crer, por exemplo Não só na parte Somente física Você crer também na metafísica Relacionada à alma A espírito Tanto de um ponto filosófico Quanto de um ponto teológico, né? Ou um dos dois É Eu acho que O que eu poderia dizer nessa questão Seria que As propriedades chamadas almas e espírito, né? Que nós vemos na teologia e na filosofia Ela Ela agiria De certa forma Não sei como, tá? Na basal gânglia Pra permitir que esses movimentos sejam Não feitos, né? Porque a A parte física do movimento É totalmente física Ponto Mas O que faz você produzir o movimento É a sua consciência, né? Você está consciente, né? Então o que faz você escolher Um movimento ou outro É a sua consciência É você saber que Se você, por exemplo Tá alguém na rua E se você acelerar o carro E não só que frear Você pode machucar alguém, né? Daí a sua consciência vai agir nisso E a sua consciência vai agir De tal forma que Vai brincar aí Na basal gânglia, né? Essa questão, né? Você tem que brincar, né? Então A consciência vai bater muito Nessa relacionada a isso A parte emotiva também A parte subjetiva também Então Então essa parte subjetiva Também seria importante Para a forma como A basal gânglia Iria Meio que Ser usada De certa forma Mas enfim Para quem acredita Na parte metafísica Então era isso Até o próximo vídeo